Olá, confrados e confreiros, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior. Hoje eu estou aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob, e esse é especial, hein? Nobres, confrados e confreiros, tudo bem? Hoje aqui para um Dicas de Vinho do Bob muito especial. São vinhos até 40 reais, eu trouxe 10 vinhos, tá? Muito bacana o vídeo de hoje, mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, você se inscreve aqui no canal, se inscreve, é muito importante para a gente, tá? E também já deixa teu like aqui no vídeo com o Frade e com o Freira. Bob Júnior, vamos nessa? Vamos nessa, gente. Antes eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? São 10 vinhos aqui que eu trouxe, eu provei vinho para caramba, eu provei, posso dizer seguramente aí, eu provei quase 40 vinhos, tá? E assim, são vinhos que para quem está iniciando no mundo do vinho, para quem está começando, são vinhos fáceis de beber, tá? Como eu já falei em outro vídeo, tem alta bebabilidade, né? Tem uma boa drinkability, né? São vinhos fáceis de beber, com taninos macios, com fruta, equilibrados, boa acidez. Para quem já é experiente no mundo do vinho, pode agregar esses vinhos aí no teu dia a dia. É um bom vinho para um meio de semana, é um bom vinho aí para você manter-se tomando vinho com frequência. Para mim vale a pena, eu tomo esses vinhos aí também no meu dia a dia, tá? E vou trazer aqui para vocês. Gente, vamos começar, tá? Começar aqui, número 1 é um miolo seleção chardonnay com vionier, tá gente? Da campanha gaúcha, vou mostrar aqui nessa outra câmera o rótulo. Miolo seleção chardonnay com vionier, gente, muito legal. É um vinho que traz boa acidez, é leve, tá? Bom para um sushi, uma carne branca, peixe, uma entrada. Bom para tomar geladinho, no happy hour, muito legal. Notas florais também, muito bacana, eu gostei, tá? Traz a característica aí das duas castas de uma forma muito simples, tá? E é um vinho equilibrado, eu gostei bastante, tá? É isso aí, gente, foi o número 1, miolo seleção chardonnay vionier. Vamos para o segundo, outro vinho branco, tá? Aurora reserva chardonnay. Olha que legal aqui o rótulo aqui na outra câmera, vou mostrar aqui para vocês. Rótulo preto, é muito bonita essa garrafa, uma garrafa borrugonha, tá? Esse vinho já traz um pouco mais aqui de complexidade, ele é fermentado, a fermentação malolática dele é feita em barris de carvalho, né? Em madeira, então ele traz notas cremosas, notas amanteigadas, uma nota de chocolate branco. Muito bacana esse chardonnay, tá? Corpo médio, ele pode aí harmonizar com pratos um pouco mais encorpados aí, um empada de frango, um empadão de frango vai muito bem, um estrogonofe de frango vai muito legal. Ele aceita aí uma harmonização um pouco mais intensa do que o miolo seleção vinho 1 aqui da lista, tá, gente? Vamos nessa aqui. Próximo vinho, gente, a gente vai para a Argentina, tá? Um tinto aqui, um Malbec, Nieto Senetine, Benjamin, tá? É o Benjamin Malbec, tá? 2020, gente, 2020 foi uma boa safra, todo o Cone Sul, né? Toda a América do Sul. E esse vinho traz uma fruta negra fresca muito legal. Ele tem um estágio breve de dois meses em barrica de carvalho e traz aí algumas características aí de nota tostada, uma leve baunilhazinha aqui, muito bacana, um vinho equilibrado. Mas o que mais me impressionou, o que mais me deixou, assim, feliz ao degustar esse vinho, que custa pouco, tá? São as notas de fruta, fruta fresca, um vinho muito fresco, muito legal, tá? Nieto Senetine, que é o produtor. O vinho é o Benjamin Malbec 2020, muito legal. Vamos lá, tem que empurrar as garrafas aqui, senão não vai caber. Agora vamos para Portugal, tá? Um produtor grande, de muita qualidade, faz vinhaços aqui, que é o Carmin, tá? A Carmin é uma grande vinícola de Portugal. Esse aqui é o Terras del Rey, vou mostrar aqui para vocês, tá, gente? Terras del Rey, tá? É um vinho regional alentejano, trincadeira, aragonês e castelão. Aragonês é a nossa conhecidíssima tempranilho, que chama na Espanha tempranilho. Em Portugal, no Alentejo, chama aragonês. Gente, esse vinho aqui, ele me surpreendeu pelo equilíbrio. Fruta, a fruta dele estava muito legal. Deixa eu ver que safra é esse aqui. Esse aqui é o 2018. 2018 foi um ano, eu estive em Portugal, eu estava no Alentejo em 2018, ali por agosto, mais ou menos, no verão, e realmente o verão foi, assim, de altíssimas temperaturas. Então a uva pôde amadurecer bem, muito legal, gostei bastante, tá? Terras del Rey, equilibrado, corpo, traz um bom corpo e boa fruta, tá, gente? Muito legal. Vamos nessa? Vamos para Chile? Agora vamos nessa, gente. O vinho número 5 é o Ventisqueiro Clássico, tá? Ventisqueiro Clássico. É um vinho varietal, tem de várias uvas, tá? Gente, o que é vinho varietal? Vinho varietal é aquele vinho que é produzido com apenas um tipo de uva, tá? Ou só Caminieri, ou só Cabernet Sauvignon, ou só Chardonnay. Esse aqui é o Ventisqueiro Clássico, o Chardonnay, tá? Eu gostei bastante, vou dizer para vocês o que eu gostei desse vinho. Ele não apresentou, pelo menos eu não observei, forma excessiva daqueles aromas de pimentão verde, que a fruta, o vinho tinto muito jovem do Chile traz na sua grande maioria, principalmente na Caminieri. Esse vinho eu achei um vinho frutado, fácil de beber. O que é frutado? Os aromas frutados se sobressaem aos outros aromas, aos aromas herbáceos, aos aromas de madeira também. Ele tem um breve estágio de madeira, tá? Um percentual pequeno desse vinho estágio de madeira, mas ele traz também algumas notas de chocolate, traz algumas notas lácteas. Muito legal, eu gostei, tá? Um vinho equilibrado, fácil de beber, desce facinho, tá, gente? Gente, muito bom para quem está começando. Muita gente pergunta, Bob, fala um vinho aí para quem está começando o vinho. Esse aqui é um deles, tá? Vente isqueiro clássico Caminieri. Gente, custa pouco, tem uma boa relação preço-qualidade, tá? É isso aí, gente. Vamos nessa. Agora a gente vai para o sexto vinho, a gente está na metade. Eu vou falar aqui uma coisa que eu falo sempre aqui no nosso vinho bom e barato, tá? Vinho bom e barato, esse vinho bom e barato é um vinho bom e barato especial, né? Eu estou trazendo vinhos para iniciantes, vinhos até 40 reais no máximo, tá? Mas aqui não tem clubismo, tá, gente? Não tem vinho da importadora A ou B, da loja A ou B, da vinícola, da vinícola X ou Y. Não tem, não tem favorecimento, não tem patrocínio. São vinhos que eu comprei, eu degustei, eu provei e eu atestei que eles têm qualidade, tá? Então, assim, essa é a essência do vinho bom e barato. Todo mês a gente traz os vinhos degustados no mês anterior. Dessa vez eu trouxe aqui uma seleção até 40 reais nos meses normais, que essa é uma edição especial do programa. Nos meses normais eu trago vinhos até 100 reais, tá? Esses aqui são vinhos até 40 reais para iniciante, para quem está começando no mundo do vinho e para iniciado também, porque muitos desses vinhos que eu estou mostrando aqui para vocês eu também provo, tá? Vamos lá, gente. Vinho número 6 é o U de 1 do Raga Merlot, tá? Olha só. U de 1 do Raga Merlot. Gente, um vinho muito Merlot. O que é que eu quero dizer com isso? Um vinho muito Merlot. Ele traz bem as características da varietal, as características da Merlot. Fruta vermelha, tanino bem equilibrado, macio. Foi um vinho que eu coloquei um pouquinho no decanter. Eu achei que ele vai bem, ele gosta, ele é bem suscetível ao decanter, tá? E que ele liberou um pouquinho aí para amansar um pouco os taninos. Ficou muito bacana, uns 20 minutinhos aí, meia hora de decanter. Ele já se mostrou um vinho bem mais fácil de tomar, bem mais agradável. Eu gostei bastante. Ele abriu bem, vamos dizer assim, pujante, né? Mas ele ficou muito bacana. U de 1 do Raga Merlot. Vou mostrar aqui na outra câmera. É isso aí, gente. Vamos nessa. Vinho bom e barato especial. Agora um brazuca. Um brazuca que passa por madeira, hein? Olha lá. Saltom intenso Merlot de uma super safra. A safra 2018. Vou colocar aqui. Gente, eu já havia trazido o Cabernet Sauvignon dessa linha, tá? Esse saltom intenso Merlot é muito legal. Eu gostei bastante. Doze e meio de álcool, bem equilibrado. Muita fruta. Muita fruta fresca também. Uma mescla com um pouco de fruta madura. Não sei se é o tempo, já há três anos, se isso já deu esse efeito de amadurecimento desse vinho, tá? A Saltom fala aqui, ó. Intenso, contemporâneo, jovem, inspirador. Realmente, ele tem tudo isso. É um vinho fácil de tomar. É um vinho com boa bebabilidade, né? Olha só. Saltom intenso Merlot. Gente, pra mim, um dos melhores da lista, tá? Não é querendo fazer missa de corpo presente, não. Com a Saltom, que é uma queridíssima aqui. Nossa, uma grande produtora brasileira de vinhos. Mas, pra mim, um dos melhores, tá? Vamos nessa, gente. Gente, segue o jogo, Bob Júnior. Vinho número oito, né? Eu tô perdendo a conta aqui. Gente, esse é o Casaperine Taná 2019, tá? A Taná, que é considerada uma fruta encorpada, intensa, de taninos rebeldes, né? Taninos muito altos e que tem aquela agressividade. Eu achei um vinho macio, fácil de beber. Depende muito da vinificação, depende muito da extração. Eu achei muito legal. Passa também por barril de carvalho. Ganha características muito interessantes, tá? Não só de fruta, mas traz especiaria, tá? Um vinho também pra... Pode ser colocado no decanter. Ele também vai evoluir, vai mostrar algumas camadas de aromas. Não é um vinho tão simplesão assim, mas eu gostei bastante, tá? Esse aqui vale bem a pena, nessa faixa de preço aí de 40 reais, tá? É isso aí, gente. Casaperine Taná. Vamos pro penúltimo, tá? O vinho número nove, né? Vamos nessa. O vinho número nove, a gente... A gente vem aqui... É um Portuga. Eu vou trazer aqui pra vocês. É o Alandra, da Herdade do Esporão. Herdade do Esporão, sempre fazendo... Mostrando aqui mais um pouquinho do rótulo. Sempre fazendo vinhos de qualidade, gente. Desde os mais básicos, né? Tem o Petinto, tem o Monte Velho. Esse aqui é um dos mais baratos de todos, tá? O Alandra. Vamos mostrar mais uma vez o rótulo. Muito legal. A expressão dele aqui é um cacho de uva. E ele é realmente isso, tá? Ele é fruta. Ele não passa em madeira, tá? Ele não passa em madeira. Mas eu gostei muito. Muito. Ele tem um corpo médio, notas frutadas, frutas um pouco maduras. Eu achei muito legal essa questão das frutas maduras. Ele traz essa variedade aí de fruta um pouco mais madura. E deixa o vinho muito mais interessante que algumas notas de especiaria, tá? Já serve aí pra uma harmonização um pouco mais, vamos dizer, elaborada. Uma carne, um assado, um assado de porco, um assado de cordeiro. Vai muito legal. Eu gostei bastante. Os vinhos do Alentejo geralmente se apresentam em blends, né? Aqui no rótulo não fala quais são as uvas, tá, gente? Mas geralmente castelão, aragonês e trincadeira, né? Que é o blend clássico do Alentejo. E esse aqui, gente, aí esse vinho aqui eu acho que ele foi um pouquinho acima de todos os outros, tá? Por isso que eu deixei pro final. É uma família francesa que tem muita tradição, tá? E produz no Chile, no Vale Central, uma região de clima quente. Esse vinho aqui muito legal. Baron Philippe de Rochilde, Cabernet Sauvignon Reserva 2018. O rótulo é lindíssimo. Tem o mapa do Chile aqui ao lado. Esse filete aqui de cor avermelhada é o mapa do Chile. É um país estreito e comprido, né? Então, ele é um vinho que estagia oito meses em barril de carvalho francês, tá? Traz as características da Cabernet Sauvignon, um vinho de bom corpo, que vai bem pro decanter. Não é um vinho tão simples assim. Talvez seja o vinho menos apropriado pros iniciantes, né? Talvez possam não entender tão bem o vinho. Mas que ele fica muito agradável com alguns minutinhos de aeração ali no decanter. Ele traz notas de baunilha, notas tostadas, toffee, caramelo. Mas também traz muita fruta da Cabernet Sauvignon, né? Uma groselha, sabe? Traz uma fruta vermelha, uma cereja, uma amora. Muito legal. Eu gostei bastante. 2018 é outra safra muito boa também pro Chile. Mais uma vez aqui o rótulo. Tá? É isso aí. Baron Felipe de Rochilde, Cabernet Sauvignon, 2018, Vale Central. Então a gente teve aí, gente, quatro brazucas, três chilenos, sete, né? Um argentino e dois portugueses. Olha só, boa diversidade aí. Os brazucas mandando ver. Mas é o que eu falei, gente. Esses vinhos aqui não agradam somente os iniciantes. Eu também tomo esses vinhos aqui no meu dia a dia. Você tem alguma sugestão de vinho até R$40,00 de boa qualidade? Deixa aqui nos comentários, tá? Esse foi um vinho bom e barato especial. Dez vinhaços aí até R$40,00. Se você gostou desse vídeo, confrade, confreira, se inscreve no canal. E também já deixa teu like aqui no vídeo, tá? Mandar um grande abraço aí pros confrades e confreiras lá do Instagram. Onde eu posto muita coisa do meu dia a dia. Não dá pra trazer tudo que tem aqui no YouTube. Então se inscreve lá também no Instagram, confrade, confreira. Um forte abraço a todos e até a próxima. Um forte abraço. Valeu!